A gente vai fazer aquela cena, aquela cena A gente vai fazer o trabalho Você sabe que o projeto não tem nada A televisão está me chamando Nós queremos fazer o que? Trabalhar o projeto? Depois você é o pai da careca, você sabe? Vamos lá, um chataúcha Ai, não queria bater, que sura, não chute, cara é bruta Cacenga está triste, Cacenga está isolado Sem o puto Havaiana, Kavik noventa Há tanto tempo na batalha Satanás não quero se largar De de a de nas pecula Feiticeiro O homem que estava no município Naquela bufometria Já batalhei muito, mas eu nunca estou subindo Já batalhei muito e eu só penso eu desistirei Já batalhei muito, mas eu nunca estou subindo Já batalhei muito e eu só penso eu desistirei Ou só penso a Deus para eles me olharem Ou só penso a Deus para elas me zoarem Música 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 Mas assim não sou Mas assim não sou Mas assim não sou Mas assim não sou É só pra dizer Garantar-me que não é o que Esta minha produtora é meu gás O ideia de nas teclas Isso é a feitiça do Cacenga Puto Havaiana Já fica em noventa Sem esquecer todas as fibras dos sons Sem esquecer DJ Stadami Que ideia de sempre nas teclas DJ de Quare Isso é Cacenga no município Vamos aquecer 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 E a produtora é meu gás Estou cansado de me Confundirei Eu não luto a bater Quero fazer sucesso Será que não te mereço Eu não te mereço Não, não Já te conta aqui E dois é me já pegou Já te conta aqui Quando eu e já pegou Já te conta aqui Eu que eu e já pegou Já te conta aqui E que te fez Calabota Eu quero que eu e já pegou 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 Eu quero que eu e já pegou